Fala galera, saudações tricolores, eu sou Célio Rolim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube, tricolor de aço que ao contrário de Fortaleza que parou para caminhar com Maria, não parou e treina forte visando o seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro de Futebol fora de casa, diante do time do Internacional. Torcedor tricolor, esse vídeo é para falar sobre outro assunto, para falar sobre o embrólio envolvendo o FIFA, Lucero, Fortaleza, Esporte Clube e Colo Colo. Fortaleza punido temporariamente ou pelo menos por hora, não pode contratar novos jogadores, Lucero por hora também punido e não pode entrar em campo pelos próximos 4 meses e 3 recursos foram enviados à Corte Arbitral do Esporte. O principal deles, o Fortaleza busca a extinção da pena para voltar a contratar livremente na próxima janela de transferências nacional. Os outros dois dão conta de pedidos de efeitos suspensivos da decisão aplicada sobre a pena aplicada pela FIFA, ou seja, Fortaleza pede efeito suspensivo com relação à proibição de contratar e o próprio jogador Lucero apresentou também um pedido de efeito suspensivo sobre a punição também aplicada pela FIFA, onde o mesmo não pode atuar pelos próximos 4 meses. O time do Colo Colo recebeu já a sua notificação para se manifestar sobre os pedidos, essa notificação foi enviada ontem e agora o time chileno tem até 10 dias para se manifestar sobre os pedidos. Após a manifestação do time do Colo Colo, a Corte Arbitral do Esporte tem mais 10 dias para decidir, pelo menos liminarmente, sobre esses pedidos, sobre os pedidos de suspensão das duas penas que foram aplicadas. Acontece que, a qualquer momento, o Colo Colo já deve estar enviando a sua manifestação e, em seguida, o processo já segue concluso para a decisão sobre os efeitos suspensivos. Então, ontem, como eu falei agora há pouco, o Colo Colo foi notificado e deve, talvez hoje ou amanhã, já enviar aí as suas contra-razões a esses recursos. Então, torcedor Tricolor, o Solta o Leão segue acompanhando essa situação, todo esse embrole envolvendo essas equipes e, assim que tivermos novidades, eu volto aqui no canal e trago informação para você. Se você não quiser perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube, se você quiser acompanhar de perto esse passo a passo, dessa batalha judicial, se inscreve no nosso canal, deixa teu joinha no nosso vídeo e, claro, aciona aí o sininho das notificações para dar uma força também para o nosso canal e, claro, para você saber em primeira mão, assim que as coisas forem acontecendo e, claro, sobre todos os outros assuntos envolvendo o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Posso contar contigo, torcedor Tricolor. Então, vem com a gente! Forte abraço, galera! Saudações, Tricolores! E Solta o Leão!